1, 2, 3 Volte ao seu lugar Faça uma fila e não me distanciar Quero tudo limpo, sem nenhuma mancha Vou sem sobremesa, vocês vão ficar Estamos cansadas, mas aguentamos mais cansadas 7, 8, 9, vamos escapar Deve haver um mundo em outro lugar Onde ninguém brigue e nos verão mais Estamos cansadas, mas aguentamos mais cansadas 7, 8, 9, vamos escapar Deve haver um mundo em outro lugar Onde ninguém brigue e nos verão mais 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos escapar Deve haver um mundo em outro lugar Onde ninguém brigue e nos verão mais Deve haver um mundo em outro lugar Deve haver um mundo em outro lugar Onde ninguém brigue e nos verão mais Onde ninguém brigue e nos verão mais Onde ninguém brigue e nos verão mais Onde ninguém brigue e nos verão mais